Tudo bem? Hoje vamos resolver a lista 3 da seção 2.5, exercício 17, da página 117 do livro James Stewart, Cálculo, 5ª edição. O enunciado diz, explique por que a função é descontínua no número dado e esboce o gráfico da função. Aqui eu já escrevi o que ele pede. Temos aqui a equação 1 e a 2. A primeira diz, elevado a x, se x for menor que 0, e x², se x for maior ou igual a 0. O gráfico já está pronto, então eu coloquei as tabelas das duas equações. A tabela da primeira equação está aqui, o x aqui e o f de x, que é o elevado a x. Aqui fomos colocando valores, atribuindo valores para o gráfico. Aí percebemos que quanto mais nos aproximamos do zero, o valor de f de x aumenta. E aqui a tabela da equação 2. O com x aqui e o f de x é igual a x². Aqui temos os valores 0², 0, 1², 1, 2², 4 e assim por diante. O gráfico está aqui. x², que é metade de uma parábola. E aqui segue ao infinito da equação 2. E aqui da equação 1 elevado a x, nós temos uma assíntota bem pequenininha. Aqui tende ao infinito paralelo ao eixo x e para aqui em 1, bolinha aberta. Então podemos concluir que desse gráfico todo ele é descontínuo. Por quê? Porque esses dois gráficos não se tocam. Aqui no x² ele é contínuo. Não há interrupção até esse ponto. Então aqui segue infinitamente. Aqui também não existe interrupção, descontinuidade. O problema é aqui, no ponto 0 e 1. Então é isso. Aqui os dois gráficos são descontínuos, como podem ver. E é isso. Espero ter ajudado. E bons estudos.